Arnaldo Rodrigues, PSOL. Pela tarde, às 14h30, visitas a amigos e familiares. À noite, a partir das 18h, visita ao bairro Vila Lobão. Júnior Martins, PSC. Pela tarde, às 17h, caminhada no bairro Bela Vista. À noite, às 19h, reunião na Vila Paraíso. E às 20h, reunião no Plana Succa. A J Alves, DC. Pela tarde, panfletagem na Praça Gonçalves Dias e Calçadão. Luciano Aldrin, Rede Sustentabilidade. Pela tarde, reunião no povoado Barriguda. E à noite, com colaboradores da campanha. Constantino Castro, PTB. À noite, às 19h, reunião na Rua Colinas, na Vila Lobão. Adelmo Soares, PCdoB. Pela tarde, às 16h30, caminhada 65, no bairro Fazendinha. César Sabá, MDB. Pela tarde, às 16h, caminhada no bairro Campo de Belém. À noite, às 20h, reunião no bairro Seriema. César Sabá, MDB. Pela tarde, às 20h.